E aí pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre regra de três, simples e composta, envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. A regra de três simples vai comparar duas grandezas. Veja um exemplo. Num certo instante do dia, um poste com 12 metros de altura projeta no solo uma sombra de três metros. Qual o comprimento da sombra de uma pessoa que mede um metro e sessenta de altura no mesmo instante? Nós vamos comparar então a altura com a sombra. Nós temos a altura do poste, que é 12 metros, e a sombra dele, três metros. A altura da pessoa, um metro e sessenta. A sombra da pessoa vamos chamar de X. São duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a altura, maior a sombra. Então nós colocamos duas setinhas orientadas para o mesmo lado. Por exemplo, como eu coloquei a primeira setinha para cima, a segunda eu também coloco para cima. Quando você tem essas duas grandezas, você tem duas frações. A primeira fração, 12 dividido por 1 e 60, igual a segunda fração, 3 dividido por X. Multiplicando em cruz, 12 vezes X, 12X, igual a 3 vezes 1 e 60. Temos então 12X, igual a 4 e 80. Dividindo os dois lados por 12, ficamos com X, igual a 4 e 80, dividido por 12, X, igual a 0,40 metros, que seria correspondente a 40 centímetros a sombra dele. Vamos ver mais um exemplo com regra de três simples, também envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Veja um exemplo. Um carro consome 12 litros de combustível para percorrer um trajeto de 150 quilômetros. Quantos litros gastará para percorrer 250 quilômetros? Nós temos então a quilometragem e o consumo dele. 150 quilômetros necessitam de 12 litros. 250 quilômetros, X litros. Também são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais o automóvel andar, maior será o consumo. Pegamos então as duas flechinhas e orientamos para o mesmo lado. Ficamos com 150 dividido por 250, igual a 12 dividido por X. Multiplicando em cruz, 150 vezes X é igual a 12 vezes 250, 250 vezes 12. Encontramos assim 150 vezes X, igual a 3 mil. Dividindo os dois lados por 150, ficamos com X, igual a 3 mil, dividido por 150, X, igual a 20 litros. Vamos agora ver um exemplo com regra de três envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Veja um exemplo. Um avião, voando a uma velocidade de 300 quilômetros por hora, faz o percurso entre duas cidades em duas horas. Se aumentar a velocidade para 400 quilômetros por hora, qual será o tempo necessário para fazer o mesmo percurso? Neste caso, vamos comparar a velocidade do avião com o tempo necessário para fazer o percurso. Notem que com 300 quilômetros por hora, ele demora duas horas para fazer o percurso. Se nós aumentarmos a velocidade para 400, o tempo vai diminuir. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Como eu orientei a primeira flecha para cima, para mostrar que elas são inversamente proporcionais, eu oriento a outra para baixo. Para fazer o cálculo, as duas flechas devem ter o mesmo sentido. Então eu posso inverter uma delas. Por exemplo, vamos inverter a segunda. 2 desce e x sobe. Agora as flechas têm o mesmo sentido. Basta igualar as frações. 300 dividido por 400, igual a x dividido por 2. Multiplicando em cruz, 400 vezes x, 400x, igual a 300 vezes 2, que é 600. Dividindo os dois lados por 400, ficamos com x igual a 600 sobre 400. Simplificando por 200, obtemos 3 meios. 3 horas dividido por 2. 1,5 horas. Se você pensar em 3 horas dividido por 2, você obtém 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Vejamos agora mais um exemplo com regra de 3, com grandezas inversamente proporcionais. Vejam esse outro exemplo. Um trabalho pode ser feito em 4 dias por 20 funcionários. Quantos funcionários serão necessários se o trabalho precisar ser feito em 16 dias? Agora nós vamos comparar os dias com os funcionários, com os operários. 4 dias necessitam de 20 operários. 16 dias, x operários. Notem que quanto mais gente você tem para trabalhar, menos tempo você precisa. São grandezas inversamente proporcionais. Então, orientando a primeira flechinha para cima, a segunda ficará orientada para baixo. Vamos inverter a segunda. 20 desce e x sobe. Ficamos com 4 sobre 16, igual a x sobre 20. Multiplicando em cruz, 16 vezes x, igual a 4 vezes 20. 16x igual a 80. Dividindo os dois lados por 16, encontramos 16x sobre 16, que é o mesmo que x, igual a 80, dividido por 16, 5 dias. Serão necessários 5 dias para fazer o mesmo serviço. Vamos agora falar sobre regra de 3 composta. O que seria a regra de 3 composta? Ela compara 3 ou mais grandezas. Vejam esse exemplo. Uma família, composta por 8 pessoas, consome em 2 dias 5 quilos de carne. Quantos quilos de carne seriam necessários para alimentá-las durante 4 dias, estando ausentes 2 pessoas? Notem que nós temos agora 3 grandezas para relacionar. Uma dica, você sempre na hora de ler o enunciado, deve saber qual é a grandeza que procura a variável e colocar em primeiro lugar. Como a pergunta foi quantos quilos, você coloca quilo em primeiro lugar. Nós temos então 5 quilos, 8 pessoas e 2 dias. Ele perguntou quantos quilos, x quilos. Lembre-se que 2 pessoas estavam ausentes. Nós tínhamos 8 pessoas, 2 estão ausentes, são 6 pessoas agora. E durante 4 dias. Todas essas grandezas são diretamente proporcionais. Porque, pensa bem, se você tem 5 quilos para o consumo de 8 pessoas, 2 pessoas saem, elas vão consumir menos. Quando diminui o número de pessoas, diminui o consumo, diretamente proporcionais. E também 5 quilos duram 2 dias. Se você for consumir durante mais dias, durante 4 dias, o consumo vai aumentar. Então, são diretamente proporcionais. Outra coisa, sempre você vai comparar apenas a grandeza da variável com as outras grandezas. Nunca as outras entre si. Nós temos então agora 3 frações. Sempre você pega a fração da variável e iguala ao produto das outras frações. Então, você escreve 5 dividido por x, igual a 8 dividido por 6, vezes 2, dividido por 4. Multiplicação de frações. Fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 8 vezes 2, 16. E 6 vezes 4, 24. 5 sobre x, igual a 16 sobre 24. Multiplicando em cruz, x vezes 16, 16x, igual a 5 vezes 24. Que é 120. Dividindo os dois lados por 16, encontramos assim x, igual a 120, dividido por 16. x é igual a 7,5 quilos. 7,5 quilos de carne. Vamos ver outro exemplo com regra de 3 composta. Vejam esse exemplo. 15 pessoas trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias conseguem limpar um certo terreno. Quantas horas por dia 10 pessoas precisariam trabalhar para limpar o mesmo terreno em 6 dias? Notem que a pergunta foi quantas horas por dia. Então, horas por dia nós colocamos em primeiro lugar. Temos horas por dia 8, pessoas 15 e dias 5. Ele perguntou quantas horas por dia. x horas por dia, 10 pessoas e 6 dias. Notem que se uma pessoa trabalhar, se 15 pessoas trabalham 8 horas por dia, diminuindo a quantidade de pessoas, o número de horas deve aumentar. São grandezas inversamente proporcionais. E o mesmo acontece com os dias. 8 horas por dia necessitam de 5 dias para fazer o serviço. Se a quantidade de dias aumentar para 6, a quantidade de horas trabalhadas a cada dia vai diminuir. Então, também são inversamente proporcionais as duas grandezas. Quer dizer que a primeira grandeza é inversamente proporcional às outras duas. Vamos inverter as outras duas grandezas. 15 desce e 10 sobe, 6 sobe e 5 desce. Agora é só igualar as frações. A primeira fração, 8 sobre x, é igual ao produto das outras duas. 10 sobre 15, vezes 6 sobre 5. Multiplicando as frações, 10 vezes 6, 60. 5 vezes 15, 75. Agora é só multiplicar em cruz. 60 vezes x, 60x, igual a 8 vezes 75, que é 600. Dividindo os dois dados por 60, encontramos x igual a 10 horas por dia. Outra coisa importante é a porcentagem. Vamos agora falar um pouquinho sobre porcentagem. Olha o nome. Porcento. Cento significa 100. Porcento dividido por 100. Veja o exemplo. 10% é o mesmo que 10 dividido por 100. 0,1. 25%. 25 dividido por 100. 0,25. Agora, se você quiser calcular 25% de 400, basta você fazer 25 sobre 100, vezes 400. 400 por 100 é 4, vezes 25, 100. Uma operação muito importante com a porcentagem é o aumento ou a redução numa certa porcentagem. Veja o exemplo. Aumentar 50 em 20%. É o mesmo que fazer 50 mais 20% de 50. 20 sobre 100, vezes 50. Ficamos com 50 mais 10, que é igual a 60. Existe outra maneira mais rápida de fazer esse cálculo. É só fazer 50 vezes 100% mais 20%. 100% é 1, 100 dividido por 100. E mais 20%, 0,2. 1 mais 0,2, 1,2. Então, para você aumentar 50 em 20%, basta você fazer 50 vezes 1,2, que seria 120%. Você encontra 60. Veja só para reduzir. Reduzir 50 em 20%. Como é que você faz? Você faz 50 vezes 1 menos 0,2. 1 menos 20%. 1 menos 0,2 é 0,8, 80%. E 50 vezes 0,8, 40. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Estudem bastante. Um abraço.